Apesar dos benefícios, os usuários esperam melhorias nas condições dos ônibus, né? Nos primeiros cinco meses da operação Tolerância Zero, foram feitas mais de 14 mil autuações. Após vistoria nos ônibus deste ponto final, no bairro São Geraldo, região leste de Belo Horizonte, várias irregularidades foram encontradas. Esse veículo, a gente fez a fiscalização junto com a guarda municipal, esse veículo está com a chave de ignição quebrada, então o motorista tem que fazer uma gambiarrazinha para poder estar ligando ele. Ele está com um probleminha no elevador e isso daí já é suficiente para a gente estar recolhendo a autorização de tráfego dele. Olha, esse daqui, a gente no início da vistoria já foi pedir para ele dar seta para os dois lados, nenhuma da seta funcionou. O item básico, o item obrigatório, então se ele for fazer alguma conversão, alguma coisa, não vai ser sinalizado. O freio de porta, que é o dispositivo que não deixa o ônibus andar com a porta aberta, também estava desligado. Na nossa visão, o que foi o mais grave é a parte de um vazamento de óleo. Em seis meses, foram 1.930 ações de fiscalização das 34 empresas que compõem o transporte coletivo de Belo Horizonte. 13.407 ônibus inspecionados, alguns mais de uma vez, média de 630 veículos fiscalizados por semana. As operações ainda resultaram em 474 autorizações de tráfego recolhidas, além de 13 veículos levados ao pátio do Detran. É fundamental a participação da população, a população pode estar municiando a gente dessas informações. Então é fundamental data, hora, a linha que o veículo está rodando, o número do veículo que ele tem, tanto na parte externa quanto na parte interna, que aí a gente consegue já mapear, rastrear e fazer as abordagens conforme necessário. E os usuários podem fazer reclamações por meio dos números 31 9847 25715, 156 ou então pelo APP da PBH. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte informou que as autuações representam menos de 1% do número de viagens realizadas nos primeiros seis meses do ano. E que desde 2023 as empresas já incluíram mais de 700 novos ônibus no sistema de Belo Horizonte.